Olá, professor, professora, estamos de volta para mais uma TPC da área de linguagens. E hoje eu não estou sozinha, não. Eu estou com o meu companheiro Rodrigo, né, Rodrigo? Isso, estamos aí juntos hoje. E hoje a gente vai falar aí um pouquinho para vocês sobre o método de melhoria de resultados. Mas antes de mais nada, vamos lembrar que nesse retorno presencial aí das aulas, tem que ficar atento aos protocolos de saúde. Vamos lembrar disso o tempo todo. Bom, vamos então agora aos nossos objetivos desta TPC. Vamos lá? Aí no slide 4, nós temos como objetivo propiciar um espaço colaborativo em que a equipe escolar sinta-se parte do processo de construção e fortalecimento das ações do plano de melhoria, retomar o ciclo procedimental do método de melhoria dos resultados, aprofundar os conceitos que fundamentam os diferentes tipos de ações do plano de melhoria e sinalizar os indicativos de desempenho e fluxo que a unidade escolar pode utilizar. E aí nós temos então o percurso da pauta, vamos lá para a competência docente então. compreender os significados dos processos de avaliação educacional, reconhecer alcances e limites do uso de seus resultados para análise e reflexão do desempenho escolar nas avaliações internas e externas, a fim de organizar e reorganizar as propostas de trabalho. E a gente já vai começar aí falando para vocês, fazendo uma pequena interação aí no chat. Então vamos lá. Você já ouviu falar do método de melhoria de resultados? Já participou de reuniões do MMR? Responde para a gente lá no nosso chat, vocês terão três minutinhos para isso. A gente já ouviu falar do método de melhoria de resultados. A gente já ouviu falar do método de melhoria de resultados. E aí A gente já ouviu falar do método de outil eixo engustrado, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O MMR, o método de melhorias de resultados, ele tem como intuito ser uma ferramenta para ajudar a melhorar os resultados da escola. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, então, hoje. A gente começa aí falando sobre essa questão dos indicativos, né? O MMR, ele começa com uma análise dos indicativos. É importante frisar que esses indicativos são principalmente do desempenho de português e matemática e do fluxo da escola, para a gente conseguir meio que diagnosticar o que está acontecendo na escola. Também vale lembrar que não é responsabilidade do professor de português e matemática todos os resultados da escola, né? A gente sabe que as competências e habilidades de todas as disciplinas ajudam em todas as disciplinas, que é uma coisa bem integrada, né? Então, eu até marquei aqui um exemplo para dar para eles, Rosa. Professores de História e Geografia podem trabalhar de forma intencional a competência leitura, de interpretação, leitura. O professor de Química e Física, ele pode apoiar no desenvolvimento de habilidades de matemática, por exemplo. E não só de matemática, de português também. A tal da competência leitora e escritora, a questão do discurso. Então, é muito importante que todos os professores conheçam o MMR, conheçam o que aconteceu nessas reuniões, como que está funcionando, quais são esses indicativos, para que a gente consiga fazer esse trabalho de forma coletiva, assim, mais intenso, né? Então, é importante também, né, a gestão da escola e os professores pensarem na coisa da representatividade nessas reuniões. Teve alguns comentários, olha, eu já participei, eu não participei, eu conheço, sei que existe, mas eu nunca vi. É que é normal, não são todos os professores da escola que participam das reuniões de MMR oficialmente. Mas existe ali um espaço, é um espaço democrático, a escola a gente sabe, em que vocês podem ir participar dessa reunião, é que vocês podem ver as atas da reunião, vocês podem participar desse processo de uma forma mais ativa, para entender, apesar de ter a documentação com esses resultados, para você entender o que você pode fazer. Então, aí no slide, no próximo slide aí, no 10, o outro, produção por gentileza. Não me apeguei aos slides e acabei falando tudo de uma vez. A gente tem aí um exemplo para vocês, no slide 10, esse aí que está aparecendo, também vai estar disponível no repositório, para visitar um ATPC de ciências humanas. É aquele mesmo, volta um, produção. Isso, um ATPC de ciências humanas e sociais. Mas por que que aqui no ATPC de linguagens a gente está falando de um ATPC de ciências humanas? Porque eles vão falar bastante da metodologia, de interdisciplinalidade, e por que nós aqui de linguagens vamos falar dessa interdisciplinalidade na semana que vem. A gente já entra nessa. Então, agora vamos relembrar um pouquinho a metodologia do MMR. Vamos revisitar essa metodologia. O que que acontece no MMR? Primeiro você precisa conhecer o problema, depois você vai quebrar esse problema. Para que que você quebra? Para poder identificar quais são as causas. O problema é muito fácil de identificar, mas você precisa entender, de você ver, né? Mas você precisa entender quais são as causas, por que que ele acontece. Porque é só quando você identifica que você pode resolver. E aí você vai elaborar um plano de melhoria, conhecendo essa causa, como é que você pode resolver o que gera o problema. Depois você vai implementar esse plano de melhoria. E à medida que ele for acontecendo, você vai acompanhando este plano e os resultados que você obtém com ele. Por que que você precisa acompanhar os resultados? Para poder corrigir. Se você identificar alguma coisa no resultado, no trajeto desse plano, que não está indo do jeito que deveria, você consegue acertar. Depois você vai registrar e contar para outros as boas práticas que você obteve deste trabalho que foi desenvolvido. Então, olha só a importância. O MMR, gente, ele não é algo que a gente não conheça, mas ele traz aquilo que a gente já conhece, né? Planejar, replanear, aplicar, rever. Essas questões todas que a gente sempre fez, ele traz de uma forma muito mais esmiuçada, muito mais detalhada, o que facilita para a gente fazer o trabalho. O MMR, ele vem mesmo para facilitar. Quando a gente entende todo este processo, ele vai facilitar, vai deixar muito mais fácil mesmo de identificar o problema e de quebrar esse problema, né? De ir na causa raiz. Do que antes a gente fazia. Antes a gente penava um pouco mais. Então, ele vai facilitar um pouco mais esse trabalho, né, Rodrigo? Sim. Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho mais o MMR. E eu sou uma pessoa de exemplos. Eu gosto de exemplos mais práticos, né, Rosa? Então, eu pensando aí no MMR, em como a gente ia falar isso, eu pensei num exemplo médico, assim. Vamos imaginar que a nossa escola, ela é ali um paciente. Não com uma doença grave, esperamos, né, todos nós que não seja uma doença grave, mas com uma doença. O que que nós, professores, como médicos, vamos fazer? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, que é o primeiro passo do MMR, é conhecer esse problema, né? Então, no nosso caso da escola, a gente vai conhecer, a gente, a partir dos resultados, do IDEB, das metas estabelecidas pela secretaria, a gente vai analisar esses indicadores e observar esses indicadores do seu comportamento num longo período, né? Ver a tendência positiva e negativa no segmento e tudo mais, a mudança de comportamento. Isso, se a gente for pensar nesse diagnóstico médico, nesse pensamento médico, é um diagnóstico de sintomas. Então, a gente está olhando tudo, esse todo, para entender como é, o que que está acontecendo com esse paciente? Quais são os sintomas que ele tem? Primeiramente, os sintomas. Logo em seguida, nós vamos para o segundo passo, que é quebrar esse problema. Para o MMR, a gente vai chamar de quebrando o problema, que é quando a escola vai entender exatamente quais são esses sintomas e qual é essa doença, na minha analogia aqui, para descobrir qual é exatamente o problema. Fazer um diagnóstico para descobrir essa doença. E aí tem a escola com um segmento, ela vai priorizar aí dois problemas, que pode ter muito mais do que dois, pode ter exatamente dois também. Na escola com dois segmentos, a gente vai priorizar três problemas, dois problemas de um dos segmentos e um problema do outro segmento. E a escola com três segmentos, a gente vai priorizar três problemas, um de cada segmento. Eu acho muito interessante essa parte, Rodrigo, principalmente porque às vezes a gente fica meio desesperado, né? Quando a gente vai, por exemplo, montar um plano, você faz objetivos e objetivos e objetivos, depois você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Porque você pôs 500 milhões de objetivos para dar conta em um ano letivo e você não vai dar conta, né? O interessante é que quando você faz esse diagnóstico para descobrir a doença aqui no MMR, olha lá, você vai priorizar uma certa quantidade, você não vai olhar tudo, porque você não vai dar conta de tudo. Então, vamos lá, com calma, uma coisa de cada vez. Eu gosto muito dessa parte, né? Que tranquiliza, né? Que não é para a gente resolver tudo de uma vez. É ir com calma. Você olha todas essas coisas, essa coisa, todos esses sintomas e aí você acha que tem que resolver tudo de uma vez. E é impossível, né? Até mesmo no corpo humano, é impossível. Você vai resolver um médico de cada vez, uma coisinha de cada vez, que realmente é muito legal. Então, o passo quatro, quatro? Três. Três. O passo três é identificar as causas do problema, né? Nesse passo, a metodologia, ela utiliza uma sequência de ferramentas com o objetivo de que a escola encontre a raiz desse problema, da onde vem esse problema. Para isso, realiza-se na escola um brainstorming. Normalmente é uma reunião interessantíssima de participar. É uma priorização, é feita a priorização dessas causas, a identificação dessa causa raiz, com a finalidade de propor as ações para superá-las. Aqui na minha brincadeira de médico, então começamos diagnosticando os sintomas, depois a gente vai descobrir essa doença e aí nesse passo três, a gente vai dar uma olhada no histórico médico para atacar essa doença com precisão, fazer um plano de tratamento, pensar aí nesse histórico com um plano de tratamento. O que nos leva ao passo quatro, que é efetivamente elaborar este plano de melhoria. Nesse momento, já é possível a elaboração de um plano de melhoria pontual e interventivo. O pontual é muito legal. Pontual, que é o que a Rosa acabou de falar. Vamos direto àquele ponto, vamos pensar só nisso aqui, nesse momento. com vistas ao bloqueio dessa causa raiz que está ocasionando o problema. Então, olhamos lá atrás, o que pode ter causado esse problema, qual é a causa desse problema, a gente vai tentar cortar essa causa para conseguir resolver esse problema. O que nos leva ao passo cinco. O passo cinco é quando a gente vai implementar esse plano de melhoria. Você já viu qual o problema, você já escolheu alguns problemas que você vai trabalhar, já identificou as causas, e aí você vai colocar em prática o plano que você elaborou. E este plano, ele tem etapas, e ele vai ser executado de acordo com os tempos e espaços determinados para ele. E aí nós vamos para o passo seis. No passo seis, a gente vem com aquele acompanhamento do plano e dos resultados, que é quando você vai observando a reação do paciente, conforme o Rodrigo está trazendo aí, o paralelo. A gente vai observando como é que esse paciente reage a este tratamento ou a aplicação deste plano para que você possa tomar outras medidas, se necessário. Não é isso, Rodrigo? É, que aí é o que nos leva ao passo sete, que é corrigir estes rumos, né? Olhamos todos esses problemas, entendemos o que está acontecendo, e com base no que está acontecendo durante o plano, enquanto a gente o acompanha, a gente observa essa reação e corrige ou complementa o tratamento. Que aí a gente vai olhar assim e falar, olha, isso aqui não está dando certo, vamos tentar de outro jeito. É uma correção. Ou então, olha, isso está dando certo, mas ele pode ser mais eficiente se tiver essa outra coisinha. Porque esse método, assim como a maior parte das coisas que temos pensado em educação ultimamente, não são coisas endurecidas, engessadas. Ele é um plano vivo, então ele pode ser mexido durante o processo. A gente vai observar o que está acontecendo e começar a adaptar o que está acontecendo à realidade, que nos leva ao último passo, quando tudo deu certo, conseguimos lá resolver o problema, a gente vai registrar e disseminar essas boas práticas. Registrar é muito importante, porque trabalhamos numa escola, numa secretaria, numa coisa grande, que muda, não fica mudando, mas muda os funcionários. É importante a gente saber a história disso, o que aconteceu antes. e, claro, disseminar as boas práticas, mostrar para as outras pessoas o que de bom nós conseguimos com esse plano. E aí nós vamos para as ações planejadas, né, lá no slide 19, que são as ações que são elaboradas na fase do planejamento, que é do primeiro ao quarto passo, e que são as mais importantes do processo que a gente está trabalhando. E aí, quanto mais robustas e com foco esses planos, essas ações tiverem, forem, maior vai ser a probabilidade da gente conseguir atacar realmente na causa raiz do problema, né, para a solução. E aí nós vamos para as ações complementares. E nessas ações complementares, ela tem como objetivo, ela tem, elas são inseridas a qualquer momento ao longo do ano letivo. então, como o Rodrigo falou, não é uma ação engessada. Então, eu posso entrar com essa ação à medida que eu vejo necessidade. É o tal do tratamento e correção, né, do caminho que está sendo trilhado. São ações adicionais, tem o objetivo de fortalecer todo este processo e ajustar esse percurso para que esse plano se torne mais robusto. vai complementar essas ações planejadas que talvez apareçam ali de forma insuficiente para resolver o problema da causa raiz. Nós temos também ações corretivas, que é basicamente para corrigir o que de certa forma não está funcionando ou não está funcionando com a eficiência que poderia, né. Então, ela tem esse objetivo de corrigir os rumos, essas ações são construídas durante o acompanhamento, a gente vai vendo o acompanhamento e trazendo elas e a base dessas ações é um relatório de três gerações que ele é chamado assim para contemplar passado, presente e futuro. Então, obviamente, no passado a gente vai ver o que já aconteceu, as etapas executadas, atrasadas, canceladas, por diversos motivos isso pode acontecer. No presente, nós vamos olhar a avaliação desse momento, dos resultados dos indicativos de desempenho e de fluxo, lembrando que desempenho é de português e matemática e o fluxo é geral e esses desvios negativos serão apresentados por esse indicativo aí do presente. E o futuro, a gente vai pensar em como essas ações podem ser desenvolvidas para sanar esses problemas que foram encontrados. Bom, a gente precisa ter bem claro que essas ações complementares ou ações corretivas, quem vai determinar se vai entrar ou não é a própria escola, é o... quem elaborou esse plano a partir da observação. Em que momento entra, quais são as ações corretivas que irão entrar, né, a gente vai vendo durante o processo. Mas vamos agora para mais uma interação? Então, escreva para a gente lá no chat de que forma o trabalho colaborativo entre professores e equipes gestoras podem contribuir para a melhoria dos resultados das escolas? Vocês vão ter dois minutinhos para isso. para a melhoria Tchau, tchau. 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 dobramentos, como é que a gente traz isso para a nossa realidade, né? A metodologia, ela foi revisitada para que todos tivessem a oportunidade, ao olhar novamente para esse ciclo de procedimentos do MMR, conseguir enxergar dentro dela a importância da atuação para a conquista de metas dentro da própria unidade escolar. Também para servir como um momento preparatório para uma próxima TPC prevista para a semana de 9 a 13 de julho, onde as escolas farão uma análise dos indicadores de desempenho e fluxo, visando a construção de novas ações para melhoria de resultados. E aí, nós temos a necessidade de disponibilizar com antecedência os indicativos de aprendizagem e fluxo que a escola possui nas ATPCs das unidades escolares neste período aí que nós comentamos, de 9 a 13 de agosto. Vale lembrar, estou voltando aí um pouco para falar de uma coisa que talvez tenha passado um pouco batido. Recebi até uma mensagem aqui de uma amiga da Coped me falando, olha, talvez seria interessante falar disso. As ações corretivas, elas têm normalmente base num problema novo que foi identificado, isso é importante ser frisado, problema novo. Continuando aí a nossa ATPC, nós vamos agora para o fechamento do diário de bordo. A gente não falou no começo, mas todos os ATPCs a gente pede que vocês façam um diário de bordo, que vocês escrevam isso, escrevam esses ATPCs da sua forma, pode ser digital, pode ser no papel. Eu sempre achei muito interessante quando eu estava lá do outro lado vendo esses ATPCs, Rosa, que eu ficava te vendo lá no aplicativo do Centro de Mídias, porque eu uso o diário de bordo dos meus alunos em sala de aula como elemento avaliativo e tal, e sempre funciona muito bem para a gente revisitar depois lá no final do ano tudo o que aconteceu, porque quando a gente está ali no processo a gente não percebe as coisas que vêm acontecendo e tal. Então, gente, recomendo aí, vamos dar uma olhada nesse diário de bordo, colocar aí as coisas que a gente viu hoje, ah, não consegui pegar tudo, esses slides passam muito rápido. Vamos para o repositório, está lá, todos os slides para vocês. Verdade. E aí vamos para a nossa avaliação, né? Depois de revisitar o diário de bordo, então responda lá para a gente, em que medida a formação de hoje contribuiu para o aprimoramento do seu repertório. Vocês terão dois minutinhos aí para responder no nosso chat. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada pela participação de vocês. Olha, muita gente colocou que conseguiu entender que a formação foi boa, ajudou a repensar o projeto da escola e atuar sobre ele, refletir sobre o que está sendo feito, definir as estratégias para a identificação dos problemas e seu tratamento, aprofundamento dos conhecimentos. Nossa, trava a língua hoje, precisava ter feito um aquecimento vocal hoje. Empatia e conhecimento. Que bom, que bom que a gente conseguiu ajudar vocês, né, Rô? Olha, eu vou dizer que pessoalmente eu fico muito feliz com esse retorno. É minha estreia aqui, ó, nesse lugar, do lado da rosa ainda, que eu admiro tanto. E vocês fizeram comentários bem positivos, fiquei feliz. Fiquei feliz que a gente possa ter contribuído com vocês. Acho que é um momento importante aí para a gente realmente. Refletir sobre a educação, refletir sobre o que é o que vocês disseram aqui, refletir sobre o que a gente está fazendo é importantíssimo e maravilhoso. A gente normalmente é professor porque a gente gosta, né? Mas vamos lá para o nosso saiba mais, ó, para vocês aproveitarem e tirar um print aí da tela, porque não dá tempo da gente ler tudo, né? Então, o projeto de vida nas áreas de conhecimento, integração curricular das áreas de linguagem, suas tecnologias, diálogos possíveis. Então, acessando esse material, vocês vão conseguir, então, conhecer um pouco mais desse trabalho. As referências que nós utilizamos hoje, lógico, o guia prático do MMR, a resolução 52. E foi isso, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês, meio corrido, né? Mas é assim mesmo. Mas muito obrigada pela participação de vocês. E até logo mais. Até daqui a pouquinho. Tchau.